Olá, o presidente Michel Temer participou agora há pouco da abertura do Congresso Aço Brasil, que acontece em São Paulo. O repórter Leandro Alarcon acompanhou e é pra lá que nós vamos ao vivo saber os detalhes com ele. Oi, Leandro. Oi, Renata, mais uma vez bom dia pra você. O presidente Michel Temer participou agora, terminou a participação dele agora no evento Congresso Aço Brasil 2018. A gente tá ouvindo o cerimonialista falar isso porque o presidente terminou agora há pouco a participação dele. A gente tá no intervalo, mas daqui a pouco o evento vai continuar. O presidente falou por cerca de 30, 40 minutos aqui no evento e reforçou a importância do aço na economia, para a sustentabilidade e para o crescimento da economia brasileira. Isso porque só em julho desse ano o Brasil produziu cerca de 3 milhões de toneladas de aço, também importou, ou seja, comprou de fora cerca de 200 mil toneladas e exportou, ou seja, vendeu para o exterior cerca de 4,7 milhões de toneladas de aço. Um dos principais compradores de aço brasileiro é os Estados Unidos, que só em julho desse ano chegou a comprar cerca de 880 mil toneladas de aço brasileiro. E o presidente Michel Temer falou a respeito da sobretaxa que o presidente Donald Trump, o presidente americano Donald Trump, aplicou ao aço brasileiro. Vamos ouvir o que o presidente falou. Nós temos atuado em todas as frentes. Na frente externa, convenhamos, nós trabalhamos em estreita colaboração com o setor siderúrgico. Ainda agora, quando nos Estados Unidos se sobretaxou a questão do aço, nós tivemos muitas reuniões e nestas reuniões e contatos que o Itamaraty providenciou junto aos Estados Unidos, que o ministro Marcos Jorge lá esteve inúmeras vezes com os senhores, inclusive nós conseguimos reduzir aquele gesto inicial do senhor presidente dos Estados Unidos, que onerava enormemente a nossa indústria. E hoje, de qualquer maneira, nós estamos num passo razoável em relação a essas exportações. Portanto, nós encontramos soluções para as dificuldades do setor siderúrgico. O presidente executivo do Instituto Aço Brasil falou sobre a importância do setor para a economia brasileira e também comentou sobre a cota às exportações para os Estados Unidos, que passou a valer em junho. O setor tem um efeito multiplicador muito grande, porque compõe o meio da chamada cadeia siderumetalúrgica. Então, ele tem um impacto muito grande. Nós sempre costumamos dizer que consumo de aço, desenvolvimento econômico, PIB, são indissociáveis. O Brasil, juntamente com a Coreia do Sul e a Argentina, foram os únicos países que lograram ter um acordo com os Estados Unidos com cotas definidas. Todos os demais países, inclusive tradicionais parceiros estratégicos dos Estados Unidos, hoje exportam com uma taxa de 25%. Então, o acordo foi já estabelecido e nós estamos agora num momento de operacionalização e de correção de algumas questões que ainda temos, eu diria que problemas operacionais. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou daqui a pouco no nosso próximo Boletim de Notícias ao meio-dia. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.